Olá amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Eu tô com frio, tá muito frio. Sim, pra você que veio pra cá, do nosso último vídeo do canal. 5 dicas pra passar bem o inverno com o seu bonsai, salvá-lo. Lembram da dica bônus? Sim, preparação, economia. Então, vim trazer aqui pra vocês hoje uma economia que eu fiz 4 meses atrás. Quando eu estava passando no supermercado e não, não vi o verdão ali, o adubo. O pessoal do verdão que quer patrocinar o canal, a gente aceita, tá? Ele já estava ali. Mas, de fato, o que isso aqui é? Uma, opa, dedão na frente da câmera, não, vou manir. Uma ficus, figueira. Sabe a figueira? Essas que a gente vê na praça, na rua, nos montes? Então, essa é uma figueira comunzinha de supermercado. Não é a mais adequada pra gente fazer bonsai. Tem algumas espécies específicas, mas funciona muito bem com bonsai igual. Por que eu digo a mais adequada? Porque tem algumas que são menores, né? A folha dessa figueira de supermercado, eu não me lembro o nome dela certinho. Depois eu vou pesquisar e colocar aqui nos comentários pra vocês, na descrição do vídeo. Mas é provável que você tenha essa em casa, ou na frente da sua casa, ou aquela com a folha mais branquinha, sabe? Que tem um verdinho no meio, ela é mais clarinha. E elas, sim, dão excelentes bonsais também. E é isso que a gente vai começar aqui hoje. Na verdade, qual que é a minha dica de economia? Eu estou com essa figueira aqui já faz uns 4 meses. E se eu não me engano, já até apareceu em alguns vídeos do canal, dizendo que ia ser o nosso projeto futuro. E de fato, é hoje que eu começo esse projeto futuro. Em pleno inferno. Sim, comecinho de inverno. Por quê? Porque na verdade eu estou me preparando no inverno, porque eu vou fazer na primavera. E, pra começarmos a trabalhar um bonsai de figueira na primavera, eu preciso da figueira. Então, esta ficus menor aqui, picruxa, eu vou transplantar hoje aqui com vocês para um vazinho maior, ou até para o mesmo vaso, se sobrar espaço. Porque no próximo vídeo do canal, sim, no próximo, não perca. Se você gosta dos nossos vídeos, quer ficar antenado, quer ver o Billy, que acabou de latir ali dentro de casa, se inscreva no canal. A inscrição de vocês faz toda a diferença pra gente. A gente faz aqui esse conteúdo de coração pra vocês. E no próximo vídeo do canal, pra vocês não perderem, cliquem nas notificações, a gente vai trazer um bonsai inédito. Sim, eu pesquisei bastante, procurei muito, e é por isso que eu estou com essa planta há quatro meses. Pra começar, o nosso bonsai sobre pedra. Mas não vai ser uma pedra comum. Nós vamos fazer um bonsai inédito. Um bonsai sobre pedra ornamental. Vocês não fazem ideia da maravilha da pedra que eu encontrei. Ganhei, na verdade. Vou até fazer crédito para as pessoas que me deram essa pedra. Muito linda. E que a gente vai utilizar esta Ficus Maior. Sim, eu comprei este vasinho no supermercado quatro meses atrás, porque estava com preço bom, e porque quando eu vi este torrão gigante, com uma raiz enorme, eu já olhei. Esta aqui vai ser a minha plantinha pra fazer bonsai sobre pedra. Tanto que na época eu nem tinha pedra ainda. Mas hoje não é o vídeo das pedras. Hoje é o vídeo que a gente vai se preparar pra fazer um bonsai de Ficus normal. Então, vou separar estas duas plantas do vaso. A maior, venham aqui na semana que vem, que vocês vão ver então o vídeo sobre pedra. E a menorzinha, na sequência eu mostro pra vocês como é que vai ficar dentro de um baldinho normal. O que eu vou precisar pra isso? Separar elas desse vaso. e literalmente replantar ela num vaso maior, ou descer e se eu ver que sobrar espaço com o substrato comum. Por que eu digo que é preparação, gente? Porque para eu ter uma Ficus bem bonita e forte depois do inverno, eu já vou cuidar dela agora. E por que eu posso fazer isso no inverno? Não é uma boa época de fazer transplante de mudas. Mas a figuera é muito resistente. A Ficus, olha, dura até a barbeiragem que a gente pode estar vindo fazer hoje. Mas, via de regra, ela não morre tão fácil. Ela se propaga muito bem com estacas. Então, quem tiver uma figueira na frente de casa e quiser fazer estacas, inclusive é uma das poucas plantas que funciona estaca até com as folhas. Não precisa nem tirar as folhas. É bem impressionante como ela brota fácil. Bora fazer esse transplantezinho pra gente preparar a nossa figueira da primavera. Primeiro passo, retirar ela do vaso. E eu vou mostrar pra vocês por que eu gostei tanto dessa planta. Porque ela vai cair do lado sozinho. Sem contar as folhas que estão caindo. Caiu. Olha o tufo de raiz. Isso aqui é praticamente raiz. Você está vendo esse galho? Inclusive, esse galho grosso dando a volta aqui embaixo quer dizer que isso já está crescendo aqui há muito tempo. Então, vai dar um trabalho separar uma da outra. Vou fazer isso agora. E se tudo der certo, eu conto com vocês daqui a pouquinho. Não, gente. Eu não estou matando a planta. Mas, pra vocês darem risada, eu vou mostrar o processo de soltura de uma muda. Água. Muita água. Sim. Como isso aqui está com substrato de planta, olha só. Estou tacando água e as raízes vão aparecendo. Não se preocupem porque a raiz vai voltar para o substrato depois de separar uma da outra. E como a maior, eu quero que fique bem separada pra gente fazer a plantação sobre pedra. Então, eu de fato quero todas as raízes da amostra pra que eu consiga trabalhar a raiz, né? Eu vou precisar literalmente amarrar a raiz de uma pedra. Então, vou limpar isso bem. Vai dar uma baguncinha aqui que eu logo volto. Prontinho. Lavada. Linda, leve e solta. Parece uma plantinha de aquário. Até que bonitinha, né? Pra vocês verem uma ideia como isso aqui pega bem com estaca. Estão vendo que esse galho é grosso? E esta raiz pro lado tem um tamanho razoável também? Eu tô pra achar que isso aqui foi plantar de estaca, viu? Mas não tenho esta certeza. Não dá pra ter certeza pela brotação. Se ela deu sorte de ter uma boa raiz ou se era uma estaquinha. Mas, enfim, vou só fazer uma camadinha de drenagem embaixo aqui. Colocar um substrato novo e guardar esta plantinha deixando ela crescer cuidadosamente no inverno pra que a gente possa começar a trabalhar ela na primavera. tombo pequenininha. Bora deixar isto prontinho e já mostro pra vocês o final. Como substrato, pessoal, nossa receita básica de todo transplante, qualquer substrato normal de garden, um terço de areia, porque a Ficus gosta de um solo mais... não vou dizer arenoso, mais macio, né? Pra as raízes se desenvolverem bem, porque ela cresce muita raiz. e um pouquinho de humus de minhoca e esterco bovino curtido. Sempre adubo orgânico em casa de transplante, porque botar adubo químico na raiz é pedir pra aquelas raizinhas ali morrerem, tá? Então, nada de adubo químico. Prontinha, pessoal. Transplantada. E pra finalizar, eu coloquei aqui uma taquarinha com o barbante amarrado, porque as raízes ficaram meio soltas, tá? Pra deixar isso bem firme. E outra dica muito importante é que agora a gente vai fazer bagunça de novo. É, se eu conseguir abrir isso aqui e gravar ao mesmo tempo. Isso! Muita água. Muita, 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 muita. Deixa encharcado, deixa absorver. Deixa absorver mais água. Por que isso? Pra todas as raízes ficarem realmente embebidas de água. Toda a areia e o substrato penetrar na raiz. E não ficar nenhum buraco vazio. Porque como eu lavei bem a raiz, a raiz não tem mais terra ao redor dela. Então eu quero que a terra fique bem firme. Pra isso você molha bastante pra que isso espalhe tudo. Tudo espalhadinho. Joinha, gente. Deixa o seu like. A gente faz isso pra vocês e o Billy tá aí pra dar tchau. Tchauzinho. Até semana que vem. Não deixe de se inscrever e ativar a notificação do sininho pra não perder o dedo sujo. Não, nosso querido e lindo bonsai sob pedra. Até semana que vem. Grande abraço do Rova. Tchau, tchau.